Não perca no próximo Mundo Maior Repórter várias histórias de famílias modernas com a participação do Sérgio Malandro. La familia, la viú, não perca. Vocês vão dar muita risada e vão ficar com o coração emocional. Até lá. Se a terra é uma escola, a primeira sala de aula é a família. É por onde nós entramos e aí nós temos as primeiras lições de vida e de evolução. Legenda Adriana Zanotto